Quem são esses três que me desafiam? Será que eles sabem o preço da rebeldia? Sabe, oh rei, esses três são aqueles que quando o Senhor ordenou não comeram do teu manjar. Sabe, oh rei, é bem certo que mesmo diante da morte os três não vão se prostrar. Eles são jovens, descendentes de rei, mas não querem seu trono, nem seguir suas leis. Eles defendem o Deus invisível, que não há bem dentro dos homens daqui. Já que não tem jeito, aqueçam a fornalha, bem além do normal, que costumam aquecer. E vamos ver o que o Deus que eles servem vai fazer. É desse jeito que Deus prefere trabalhar, deixa tudo complicar, pra depois entrar em cena. Seja no hospital, no casamento, no tribunal, na falta de pão, na falta de paz, eles sabem o que faz. Não foram três, que mandem lançar diante da fornalha ardente. Mas eu vejo que os três estão vivos e lá tem mais gente. E o quarto que anda com eles no meio do fogo é diferente. Servos fiéis, passeiam com ele no fogo, e logo saem vitoriosos no meio do fogo. Servos fiéis, jamais negociam a fé, e enquanto o mundo se enrede, Os três permanecem de pé. Ele faz assim, entra na tua casa, muda todo o ambiente, quem pensava em morrer agora quer viver pra sempre. Ele muda o cenário, deixa irreconhecível. Vem marchando com a ordem, vem ficar tranquilo, ele está agindo aí. Ele vence na tua casa e você adora aqui. Deixa o meu Senhor agir. Se for problema com teu filho, fica tranquilo, deixa ele resolver. Se você foi desenganado pela medicina, deixa ele resolver. Se a família não vai bem, fica tranquilo, ele sabe o que fazer. Se está tudo desmoronando, fica em paz, o meu Deus está trabalhando. Fica em paz, o Senhor está pelejando. Você adora aqui, Deus peleja por ti. Ele faz assim, entra na tua casa, muda todo o ambiente, quem pensava em morrer agora quer viver pra sempre. Ele muda o cenário, deixa irreconhecível. Vem marchando com a ordem, vem ficar tranquilo, ele está agindo aí. Ele vence na tua casa e você adora aqui. Deixa o meu Senhor agir. Se for problema com teu filho, fica tranquilo, deixa ele resolver. Se você foi desenganado pela medicina, deixa ele resolver. Se a família não vai bem, fica tranquilo, ele sabe o que fazer. Se está tudo desmoronando, fica em paz, o meu Deus está trabalhando. Fica em paz, o Senhor está pelejando. Você adora aqui, Deus peleja por ti. O Senhor está pelejando. Você adora aqui, Deus peleja por ti. Deus peguei por ti. Eu sei o meu Deus é amor de ti. Ele está pelejando. Eu sei o que eu falo. Eu sei o que eu falo. Obrigado.